Música Então vou lá ó, pré-embreagem, primeira marcha, abaixei o freio de mão Quando eu movimento pra frente eu já vou olhando aqui ó, vou acompanhando aquela primeira baliza Porque ela vai aparecer atrás Então ó, meia embreagem, vou acelerando devagarzinho, não preciso soltar a embreagem toda Devagarzinho, acompanhando ela ó Agora já vou soltando aqui o acelerador e tocando de leve no freio Vou procurar meu primeiro ponto Beleza, meu primeiro ponto eu já encontrei A minha visão daqui de dentro Olha lá, a baliza onde que ela aparece aqui pra mim, ó Lá no cantinho do vidro, tá vendo ó Então esse é meu primeiro ponto Beleza, agora eu vou virar o volante todo pro lado da vaga Vou engatar a marcha ré, setinha continua ligada e vou procurar meu segundo ponto Só no freio e embreagem Bem devagar procurando o segundo ponto Vou olhando aqui pra todos os lados Mas a minha intenção é aqui ó, parar nesse retrovisor aqui ó Beleza, deixa eu mostrar aqui o segundo ponto agora pra vocês Vou mostrar a minha visão aqui De dentro Ó Essa baliza aqui ó É a baliza que tá encostada no meio fio Olha onde que ela aparece no meu retrovisor Agora esse é o momento que eu vou Virar o volante todo para o outro lado Tá? O lado de fora Seta desligou, arruma ela de novo hein gente Presta atenção no barulho da seta E eu vou ó, bem devagar Olhando aquele retrovisor lá O retrovisor direito Que eu vou procurar o meu alinhamento dentro da vaga Vou mostrar pra vocês também como que é o alinhamento dentro da vaga Beleza, olhei aqui Vou alinhar o volante Deixa eu mostrar aqui ó Pera aí Seta ligada Ó, vou mostrar aqui de novo ó Vou alinhar o volante Vou alinhar o volante Deixa eu a seta ligada Vem aqui pra dentro que eu quero mostrar pra você Vem comigo Tá, beleza Entrei dentro da vaga Então agora Eu vou fazer o que? Vou puxar um pouquinho a frente Pra mim poder centralizar o carro E finalizar a baliza Então vamos lá Puxei um pouquinho Vou botar aqui no ponto morto Vou puxar o freio de mão Vou desligar a seta Tá bom gente? Ó, espero que vocês tenham gostado Tenho que vocês tenham pegado os detalhes Beijo